Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Verônica e aqui a gente fala de vida nos Estados Unidos, vida de imigrante, cultura americana, como vim pra cá, brincade, enfim, os rolê tudo. Mas hoje eu vou falar de sonho. Vou falar de sonho, de como realizar os seus sonhos, como você consegue tirar o seu sonho e botar no papel pra você poder realizar essa bagaça e se sentir realizada, tá? Primeiramente, eu queria falar sobre romantização dos sonhos. Eu recebo muita mensagem, mais no Instagram, de nossa, como você foi corajosa, nossa, como você teve coragem, nossa, queria ter sua coragem, nossa, sabe? E não me leva mal, me sinto super visonjeada com os elogios. Muito obrigada, né, por vocês acompanharem a minha história. Muito obrigada por compartilharem as suas, é... As suas experiências, não é experiência a palavra, mas as suas jornadas, assim, e que bom que eu inspiro, que a minha história tá inspirando vocês. Fico super feliz com isso, mas não me romantizem porque eu não tive coragem. Eu saí do Brasil, gente, olha o que eu tava fazendo. Eu tava largando a vida de médica pra vir trabalhar com um babá, sabe? Tava pausando a carreira, total, sumindo no mapa. Mesmo que eu voltasse um ano e meio depois, eu ia perder o fio da meada, tipo, sabe? O que eu tava fazendo? Eu não sei o que eu tava fazendo. Então, assim, vim chorando, vim com medo, vim sem saber se eu tava fazendo certo, se eu ia, sei lá, se o intercâmbio era furada, né? Porque vai que, vai que a família era louca, uma família, eu morava com uma host family. Aí que a galera era doida, sabe? Então, assim, vim com medo. Quando eu casei, fiquei com medo também, porque... Primeiro, casar? Nossa, tipo, quando... Até eu ainda chamo meu marido de namorado, ele não me chama de namorada, sabe? Tipo, mas enfim. Então, eu casei com medo, a transição deu medo, mudança de profissão, pensar tudo de novo. E se der errado, e se eu estiver tomando uma decisão errada, sabe? Enfim, até hoje. E por que que eu tô falando isso? Porque quando você fala que alguém que fez o que você queria fazer teve uma puta coragem. Nossa, que pessoa corajosa. E ela só fez aquilo porque ela é corajosa. E eu não tenho essa coragem porque eu tô com medo. E não é isso, sabe? A pessoa que fez, ela não tem mais coragem que você. Porque qualquer coisa que te tire da sua zona de conforto vai dar um medo do caralho, sabe? Por que você tá indo do seguro pro inseguro? Se você não tiver medo, na moral, não sei. Parabéns pra você. Mas a grande maioria das pessoas tem medo, sabe? Inclusive eu. Então, de novo, muito obrigado pelos elogios, pelo carinho e tal. Realmente eu gosto muito. E eu continuo compartilhando as histórias de vocês comigo. Eu gosto de ler. Mas não achem que eu fiz o que eu fiz. Porque eu tenho mais coragem que você. Eu não tenho. Eu não tive coragem nenhuma. Eu vim me cagando de medo, sabe? E eu tenho até hoje. Repenso minhas decisões até hoje. Volto atrás. Continuo. Mudo de ideia até hoje. Porque é assim que a vida é. Então, se você tem algum sonho que te dá mais medo e etc. Não espere coragem. Porque você não vai. Ou quando você vai acordar certa de que o incerto vai dar certo. Nunca, sabe? E aí você vai adiando. Esperando. Ah, quando eu tiver coragem, eu faço. E você nunca vai ter coragem. Porque você nunca vai ter certeza que o incerto vai dar certo. Então, não adie o seu sonho. Tá bom? Dito isso, eu quero dar ainda mais umas diquinhas cutucadas. E aí depois eu quero falar como que você planeja seus sonhos de uma forma que dê certo. Sabe? Porque tem uma forma certinha de você colocar eles no papel. Primeiro. Nenhum sonho é errado. Tá? Cada um tem seu sonho. O meu sonho pra você talvez seja ridículo. E o seu sonho pra mim talvez não faça muito sentido. E não tem que fazer sentido pros outros. Tem que fazer sentido pra você. Você que tem que entender o porquê que você quer, sei lá, ter uma plantação de tomate roxo. É teu sonho. Beleza. Problema seu. Sabe? Tipo, ninguém tem que entender o seu sonho. É claro que quando você mora com seus pais, se seus pais ainda te bancam e etc e tal, você deve uma certa satisfação. Mas apesar de você dever uma satisfação, você não precisa sonhar a mesma coisa que eles sonham. Você talvez precise explicar o seu sonho pra eles, pra eles poderem entender e tal, né? A questão de você... É normal quando você é mais novo. Mas ninguém tem que aprovar o seu sonho. O que eu quero dizer é que não tem sonho errado, tá? Tem o sonho certo pra cada pessoa. Conheça o seu. E assim, se fulano, beltrano e ciclaninho falam mal do seu sonho... Bom, primeiro que eles não deveriam ser pessoas que você tem no seu ciclo, né? Que as pessoas assim são eotóxicas. Mas, segundo, deixa eles pra lá. Só não fala. Mantenha o seu sonho pra você e corra atrás dele na sua, sabe? Deixa a galera... Tem gente... Eu costumo falar que muita gente quer te ver bem. Poucos conseguem te ver melhores que eles. E quando eu digo melhores, não tô dizendo que existe algo que é mais digno de merecimento. Enfim, não é o meu ponto. Mas, às vezes, essas pessoas também tinham sonhos que deixaram pra lá. E talvez não consigam ver você realizando o seu. Seja o sonho o que for, sabe? Sei lá. Se quer ver um livro ou morar fora. Não importa. Seja o sonho qual for. Dificilmente a gente vai conseguir realizar tudo que a gente quer fazer, né? Então, eu super acho que a gente tem que saber quais que são as prioridades. E também tem aqueles sonhos que são muito importantes pra você. Que são prioridades. E que você consegue realizar de uma certa... Num tempo menor. Por exemplo, eu tenho vários sonhos. E alguns são sonhos mais... Ah, quero, mas nem tanto. Mas já foram uma vez um dia um sonho muito grande. E outros não. Eu sempre quis muito ser poliglota. Sempre tive o sonho de ser poliglota. E hoje, eu quero ser poliglota. Mas não tanto quanto outras coisas. Então, esse sonho deixou um pouco pra lá. E assim, a gente muda de ideia. A gente muda de objetivo. Vai atualizando a sua vista. E por último, aproveite a jornada. Sabe? Às vezes o seu sonho vai demorar, sei lá, três anos pra... Pra realizar, né? Pra você conseguir botar em prática. Aproveita a jornada. Porque uma forma boa de se manter motivada é você ter... Primeiro, pequenas conquistas, né? Tipo, o sonho. E aí, tipo, divide em passo a passo. Cada passo é uma conquista. Pra você poder ir celebrando. E manter a motivação, sabe? Conseguir ver que você tá chegando lá. Sabe? Então, aproveita a jornada. Às vezes é difícil. Dependendo do sonho. Mas, foca no objetivo e aproveita a jornada. Mas vamos falar sobre tirar o sonho do papel. Vocês já devem ter ouvido sobre o Smart Goal. Smart Goal. Smart, na verdade, é inteligente em inglês. Só que é, na verdade, uma... Ai, gente, esqueci o termo. Mas, enfim. Cada letra significa um negócio. S de Specific. M de Measurable. A de Attainable. Então, R de Relevant. P de Timeable. Vamos lá. Letra por letra. O que é o Specific? Specific é ter um objetivo específico. O que é dizer específico? Por exemplo, quero perder peso. Tá. Mas é vago. Sabe? Agora, se eu coloco, quero perder 10 quilos. E, por sinal, quero muito. É... Você tem ali algo específico. Eu quero perder 10 quilos. E se der para colocar o tempo, que é uma das coisas, né? Também ajuda a ser mais específico ainda. É o Measurable. É algo que você consiga ver que você está no caminho. Por exemplo. Tá. Eu perdi 10 quilos. Mas eu consigo saber se eu estou no caminho. Se eu ver, por exemplo, que daqui a um mês eu perdi 3. E aí, daqui a mais um mês eu perdi 6. Ai. Estou até triste com esse exemplo que eu dei. Porque eu estou tentando emagrecer e não está indo. Mas, enfim. O Attainable, ele é uma meta que é possível você realizar, né? Não vou colocar aqui que eu quero perder 10 quilos em uma semana. Porque não vai acontecer. Pelo menos não de forma saudável. Acho que não tem como acontecer total. Mas, enfim. Não teria como acontecer. Eu ia me frustrar. Eu ia largar isso tudo para o alto. Sabe? Porque é algo impossível de você conseguir. Sabe? Ou, então, quero ganhar na loteria em um mês. Primeiro que ganha na loteria, eu disse pra caralho. E aí, você coloca em um mês. Você vai se frustrar. Então, Attainable. Tem algo que é alcançável. Sabe? Relevant. Tem objetivos que... Nesse caso, eu acho que isso encaixa mais quando você está fazendo os passo a passo, né? Mas, certifique-se que esse objetivo que você está indo atrás, ele é relevante para os seus objetivos de vida. Para os seus objetivos a longo prazo. Para você não gastar energia em algo. E aí, quando você conseguir, tipo, mas eu nem queria. Eu fiz isso porque o meu marido queria. Entendeu? E aí, você gastou tempo à toa. Tempo. Quero perder 10 quilos em 3 meses. Gente, esse é um assunto muito delicado. Não sei porque eu dei esse exemplo. Mas, enfim, já foi. Então, esses são os smart goals para você tirar... Não tirar o som do papel, mas sim estabelecer como você vai chegar lá. Sabe? Mas, para você decidir o que você quer fazer, você tem que refletir. Eu tenho algumas táticas que eu usei para mim na questão de profissão. Aonde eu quero estar, sabe? Realmente, fecha o olho. Vai meditar e pensa no dia que você quer ter. Não pensa no... Ah, eu quero ter uma casa. Ah, eu quero ter um cachorro. Não. Que hora você acorda? Você toma café em casa? Toma café no carro? Você... Trabalha de casa? Entendeu? Realmente, você vê o que você quer. Outros objetivos. Abre aquela gaveta da sua adolescência, da sua infância. Quais eram os seus sonhos? Quais que ainda são relevantes para você? Podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Mas, o vídeo ia ficar no tom que vocês não iam assistir. Mas, tenta buscar em você o que é importante para você. O que você quer realizar. E uma coisa meio triste que eu, infelizmente, vi na época que eu fui diagnosticada, né? Agora eu estou bem. Mas, na época, passou isso na minha cabeça. O que você se arrepende se você tivesse um diagnóstico ruim hoje? O que você ia se arrepender de não ter feito? Sabe? Isso dá uma boa perspectiva para a gente do que é importante na vida. Enfim, não quis deixar esse vídeo triste. É isso, gente. Perguntas, comentários, elogios e críticas educadas aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Vai ver os outros vídeos aqui no canal. Me segue no Instagram. E é isso, gente. Vamos continuar a falar de Estados Unidos, de viagens, de sonhos. Porque são assuntos que eu gosto de falar. São coisas que eu vivi. E eu quero muito ajudar a galera a ser vocês mesmos. Sejam onde for. E a realizar o que vocês querem realizar. É isso. Beijo.